E aí rapaziada como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Se você não me conhece meu nome é Algo Reis Caneta azul, azul caneta, caneta azul, essa moto, caneta azul, essa é a verdadeira Hoje tem uns moleque aqui Nossa, estou pisando pesada no freio parce, o blog está voltando, voltando Rapaziada, a pergunta é quem não quer calar, mano, coloca um Dory nessa moto ou deixa o estralador mesmo? Deixa eu jogar na frente E aí rapaziada, coloco, retomai, vamos ver Não Não tapa só? Coloca um Dory na caneta azul Eita, veio de terceira hein Falei pra vocês que ali tem que ser bem na ondulaçãozinha, mano Tem que jogar o corpo atrás certinho Pra mandar de terceira ali Da hora Vou mostrar uma motinha pra vocês, pra quem não conhece Rapaziada, essa aqui é a caneta azul Sujinha, coitada É uma Titan KS montada a 160 Tá com estralador, mano, mas o pessoal tá falando assim, mano Só faltou um KS, um Dory azul nessa moto, tá ligado? Porque ia combinar O bagulho ia ficar a máxima E qual que é a opinião de vocês? Sobre esse assunto Eu vim na moto do bigode E particularmente eu gostei Eu vim na moto dele e particularmente eu gostei Porém eu coloquei na minha XRE Eu comprei um Eu não gostei daquele escapamento na XRE Porque ficou muito alto o barulho, mano Entendeu? Na XRE ficou muito alto Não dava nem pra andar tranquilo, mano Você já ficava com medo dos polícia E no da A160 do bigode Ficou tranquilo, tá ligado? Ficou alto, mas não é aquele Meu Deus do céu Minha roda de trás tá jogando Rapaziada, lembra que eu falei pra vocês Que minha roda tava jogando muito, 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 muito Minha moto, na verdade Ontem, quando eu vim da Graal Dei uma aliviada monstra na pinça Monstra, monstra mesmo Fiquei mó cota pisando na pinça Já deu uma aliviada hoje também Eu acho que se eu soltar esse sistema Limpar esse sistema E colocar de novo Acho que vai ficar bom Mas tá melhor do que antes Acho que tá sujo o sistema de freio dela Se eu der uma tensão vai ficar legal Tô tendo no neutro, rapaziada Caralho Nove tapas e não matou o bichão Quando você dá dois tapas e não mata a moto Já desce que fica feio Já, mano Enquanto mais tapas você der Parece que fica mais feio ainda Ó, os caras vão gravar E eles invadem a contramão aqui, ó Isso que é foda Os acidentes acontecem assim Mas tá ligado Só tomar cuidado Qual vai ser a próxima moto, hein, rapaziada Que eu vou lançar Esse moleque aqui tá todo dia Ontem ele tava com nós aqui também Então tava eu e ele, na verdade Dá pra prender não Dá pra prender não, né Já dominou Pé no banco No controle ainda Bem devagarzinho Pé no banco Deixa nos comentários, aí, rapaziada Qual escape que você quer ver Na caneta No vídeo não dá pra ver Meu amigo Quando nessa moto raspa Ela dá uma jogada Nossa Tá de quarta ali Foi puxar como se fosse de segunda Nem se fosse uma Africa Twin Subia daquele jeito ali Ih, caralho Será que moiou? Qual que é a fita? Visão É, pode querer Caralho Quando eles falam isso É que os caras Tá vindo já Tá calmo, acho que já consegui fazer meu vídeo É, rapaziada Infelizmente aí Vou ter que parar o vídeo Os caras já deu toque Aquele cara ali É porque ali é Pica a rodovia Que passa em cima, entendeu? Aí o cara da rodovia Já fala assim Ó, toma cuidado Que essa rodoviária Fica parada aqui Paipum Quando os caras falam isso É porque os caras já tá vindo Entendeu? E eu não sou besta De ficar aqui moscando Ontem Eu vim aqui treinar Eu fui embora Veio dois rocam Esse moleque me avisou depois Eu sempre dou sorte Tipo assim Os caras dão aviso Eu taco marcha Aí tem os caras que ficam Ah, eles nem nada Aí, pô Aí esses caras que se ferram Entendeu? Eu já vou tacar marcha Quem avisa amigo é Marcha, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Comenta aí Se você quer ver o Dory Na caneta azul Ou só o estrelador Já tá bom Fechou? Qual que tiver mais Eu vou comprar É nóis